Pamonhas, pamonhas, pamonhas! É o puro creme do milho! Venham experimentar essas delícias! É, gente, não tá fácil pra ninguém em tempo de crise. Não é só jornalista que anda fazendo bico. Tem alguns famosos que arranjaram trabalho extra pra poder ajudar nas contas do fim do mês. Confira! Alô, dona de casa! Olha a pamonha, olha o cural! Galã dos anos 80, Mário Gomes tem personagens inesquecíveis em seu currículo. Como o Puluca, de Vereda Tropical, e o Antônio, de Perigosas Peruas. Mas, sem fazer novela desde 2013, ele arranjou uma outra forma de ganhar uma graninha. Ele tem vendido lanche e hambúrgueres na praia, na zona oeste do rio. E tem feito dinheiro, viu? Imagina ser servido por um galã. Deve ficar até mais saboroso esse lanche, hein? Quem nunca cantou? Então me ajude a segurar! Essa barra quer gostar de você! Ai, gente, me empolguei! Pois é, o percussionista da banda Raça Negra, que foi sucesso nos anos 90, quando não tá em turnê, o que ele faz? Dirige o seu Uber e pega os passageiros. Imagina, gente, você tá lá, ganhando balinha, água, e ainda pode ouvir uma palinha de um pagode. Não é bom demais? Neuza Borges já esteve em novelas como O Clone, A América, mas quando não está no ar, ela está atrás da sua banca da loja do brechó. É, na banca? Que banca! E olha, as roupas foram usadas por ninguém mais, ninguém menos que Bruna Marquezine de Rapaz. Imagina, tá fashion como uma atriz? Ai, meu sonho! Roy já levou muitas meninas ao delírio quando estava no Grupo Menudos. Mas agora vive uma vida mais tranquila em Porto Alegre, aqui no Brasil, vendendo lanches na sua lanchonete X-Tribon. Gente, eu até criei um jingle agora pra ele. Não se reprima, não se reprima, pode comer. Nicky Blonsky mostrou seu talento no musical Hairspray, tanto pra cantar, quanto pra atuar, quanto pra dançar. Só que nos altos e baixos da carreira, ela descobriu que também tem um outro dom, pois ela virou cabeleireira em um salão de Nova York. E aí, ficou inspirado por essas histórias de pessoas batalhadoras que não deixaram a fama subir na cabeça e foram atrás do seu sustento? Se gostou, dá um like, compartilha, movimenta aí a área. Se não gostou, me ajuda aí, gente. Eu tô fazendo duas pamonhas por R$ 7,00. Tá muito barato. Alguém? Alguém? Venha provar, minha senhora. É uma delícia. Pamonhas, pamonhas, pamonhas.